fala aí meus amigos e minhas amigas mostra aqui mano olha a situação chinelão olha aqui isso aqui é raiz hein pessoal domingou mais um dia aqui com muita alegria com essas maravilhas e antes da gente começar aqui o vídeo quero falar para vocês que a gente prometeu que hoje domingo dia 28 de agosto 2022 nós iríamos fazer uma live mostrando as novidades da semana e tem muita coisa pessoal porém nós estamos fazendo esse vídeo gravado só que é um assim ó a gente é combinado a live às 14 horas já são quase 14 horas e a gente tá gravando porque pessoal a internet aqui não tá muito boa e tá muito calor então assim para dar tempo de mostrar tudo certinho não ficar aquela imagem ruim nós decidimos fazer gravado tá mas a gente tá nos comentários aí tá vendo tudo que vocês estão falando e vai funcionar igual gravado é um pouco melhor porque a imagem fica nítida e vocês vão poder ver todas as plantas todas as plantas essas que são das novidades da semana ó gente não sei tem muita coisa vou pegar só uma caixinha para vocês verem olha isso aqui então a gente tá com supra sumo supra sumo creme do de la creme aí das suculentas para vocês hoje e assim já vou adiantando para vocês que tem novidades únicas tem as plantas que eu tenho certeza pessoal eu eu aposto com vocês que ninguém tem essa planta que eu tenho aqui que nós temos né que temos por pouco tempo porque vai tudo embora não vou pegar nenhuma primeira coleção vou ser generoso com vocês hoje né Manu sim porque assim nós conseguimos uma planta pessoal a gente tá muito feliz então tá difícil gente os produtores aí as plantas mais tops aqui que vocês querem a gente tá viajando bastante na correria para conseguir acabamos de sair de inverno que as plantas né a produção não acontece igual no verão então tá realmente muito difícil e vocês estão pedindo aí tipo assim eu quero quero novidade quero novidade então aproveitem fiquem nesse vídeo até o final porque a Manu presta celular aqui a Manu ela tá lá ainda atualizando o site tô aqui gente ó ela tá lá atualizando o site e eu vou mostrando para vocês aí não vai ser um vídeo simplesmente mostrando as novidades da semana vai ser um vídeo mostrando as novidades da semana e também dando dicas que daí eu posso falar se tiver alguma particularidade daquela planta eu vou falar para vocês tá bom então fique até o final desse vídeo já chegue se inscrevendo no canal se você não é inscrito deixe o seu like que é muito importante porque o domingão sol rachando coco e eu aqui ficando de duas cores a Manu também tá fritando então deixe seu like tá outro recado importantíssimo tá bom é sobre sobre as vendas que vocês que não estão acompanhando aqui pessoal os outros vídeos é muito importante né Manu porque a gente criou um grupo do WhatsApp explica para turma e Manu como que tá funcionando e que hoje vai ter surpresa vamos lá pessoal é um grupo VIP no WhatsApp de novidades da semana inclusive esse link que tá aqui embaixo caso você quiser entrar no grupo tem algumas pouquíssimas vagas porque eu não vou mais abrir outro grupo porque senão fica muito grupo para gente gerenciar então são grupos exclusivos onde a gente envia novidades antecipadamente e toda semana tem uma condição especial para esses grupos então quem sair do grupo não entra mais mas vocês que ainda não entraram tem oportunidade ainda que restam algumas vagas nesse link aqui que é do último grupo tá bom então ó fiquem espertos que lá e porque a pessoa tem que estar no grupo Qual que é a vantagem a vantagem de estar no grupo é receber as novidades antecipadamente então quando a gente tira foto vocês já sabem tudo que tem antes de ir para o site aí quando entra no site vocês já sabem o que vão comprar e tudo mais ficar né uma memória mais fresca aí não e no grupo também tem condições especiais inclusive hoje vai ter um então a condição especial dessa semana para os grupos é para quem já está lá e para quem vai entrar toda semana tem condição especial tem ou tem desconto ou tem presente ou tem brinde alguma coisa especial tem professor a outra vantagem do grupo também é que a gente manda o link do vídeo lá pessoal novidades da semana o site do vídeo para vocês para vocês tá e é isso aí pessoal é isso aí ó vou dar uma dica para vocês Abra pausa esse vídeo Abra uma janela aí do celular com o site e já vai colocando no carrinho que você deseja beleza para não perder toma não vai lá atualizar o site e eu vou mostrando as plantas para vocês que tem muita coisa bonita pessoal então mesmo se você não quiser adquirir nenhuma planta fica até o final por conta das dicas vai ser top pessoal e eu tô muito feliz de poder fazer um recadinho para vocês vai 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 para nós vamos com as últimas unidades do estoque da nossa Garden Store gente essa blusa é do teste ainda ó e nem desbotar desbotou gente qualidade Garden para vocês então aproveitem as últimas unidades dessa coleção maravilhosa tem pouquíssimos tamanhos se vocês quiserem que a gente vem com uma coleção nova aí de verão alguma coisa deixa no link deixa no comentário 19 e 90 gente de 49 e 90 por 19 e 90 então ó presente chegando mas setembro tá lotado de aniversário inclusive o meu tá então aproveitem Garden Store que já vai numa embalagem de presente Bora para as plantas e bora para o site beijão tchau corre vai 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 então pessoal já vim de chinelo e confesso para vocês olha meu pé tá sujo ali dia porque eu tô andando para lá e para cá meu pé soa bastante e eu tô mostrando isso aqui para vocês pessoal porque muita gente relaciona de sucesso a você ter um carro importado você ter dinheiro e isso é muito relativo pessoal sucesso para mim hoje é o poder trabalhar com o que a gente ama né que são as plantas as artes e tudo mais e também poder usar se eu trabalhar de bermuda e chinela sempre tive esse sonho hoje estou realizando graças a vocês que estão aí do outro lado nosso trabalho aqui também né pessoal a gente tem que se valorizar então antes de mostrar as plantas aqui também quero agradecer a Deus por essa oportunidade aqui com vocês tá bom então sem mais delongas bora para o vídeo meus amigos e vai funcionar assim pessoal ó tem espécies exclusivas tem plantas únicas e tem plantas que nós já tínhamos e chegou reposição e que que é importante da reposição porque por exemplo pessoal vou dar um exemplo tem essa calha aqui que tá em colônia bem bonita pode ser que eu da próxima vez eu não consigo uma calha desse nível então assim por mais que seja uma calha que você já tenha visto aqui várias vezes se tiver muito top pessoal e você ainda não tiver na sua coleção adquira porque não é sempre que a gente consegue são plantas que tem dois três anos aí de cultivo até chegar nesse tamanho tem os combos também ó que são bem exclusivos então você vai ter que ficar até o final do vídeo porque eu vou mostrar as exclusividades ao longo do vídeo tá então vou mostrar uma exclusividade uma reposição uma exclusividade uma reposição tá bom e a super novidade do dia também né pessoal fiquem espertos aí o link do site tá aqui na descrição tá bom e bora eu vou começar pessoal com as plantas que mais me agradam tá com as gordinhas esse tipo de planta aqui é essa que eu mais gosto de suculentas é o que chama minha atenção essas mais gordinhas então eu vou começar com essa daqui e já vou dar uma dica top para vocês eu vou mostrar da minha coleção cdveria blue mist essa coisa linda aqui gente olha que planta maravilhosa essa daqui que tá no meu vaso e essa daqui que estão nesses vasinhos de pote 11 serão as suas tá e tem um detalhe bastante importante dessa planta aqui pessoal que nós trouxemos para vocês ó deixa eu pegar bem bonitinho aqui tem ela assim mais compacta ó de colônia que é bem difícil de encontrar porque porque foi feita por folha todas as plantas que eu mostrar para vocês aqui que estão em colônia foram feitas por folhas tá e geralmente quando a planta a suculenta é feita por folha ela tende a vir assim em forma de colônia porque das várias cabeças então é difícil pessoal geralmente você encontra blue mist uma cabeça assim maior e tal assim ó é bem difícil então chegou assim ela mais compacta e conseguimos dois potes que a irmã não chama de pote 13 mas é só para diferenciar tá que também a pote 11 só que já são plantas bem mais velhas e olha o tamanho que tá isso pessoal olha que coisa linda de planta e são plantas assim que tem gente que tem um pouco dificuldade no cultivo mas na minha opinião elas são de muito fácil cultivo tá e o segredo delas é o substrato bem drenado outra coisa bem legal dessa planta aqui é que ela pega muito fácil por folha tá então recomendo você fazer muda dela também então você deveria blue mist agora pessoal vou mostrar duas plantas para vocês que dessas duas chegou uma de cada tá aí eu tenho na minha coleção então são plantas muito top primeira delas e que ver a cante essa daqui é da nossa coleção e aqui chegou tá idêntica a essa já vou mostrar para vocês dicas da cante pessoal evite pôr a mão nela tá faça o substrato bem drenável e mito sobre ela ah não pode regar em cima das folhas porque ou sai a cruína ou a folha pega fungo muito fácil na minha opinião isso é mito não acontece ela é muito resistente muito fácil cultivo e tá aqui no sol pleno a outra planta é que ver a mauna que tá gigantona aqui ó essa daqui é da nossa coleção e ela também mesma coisa pessoal pode fazer decapitação nela tranquilo inclusive essa daqui eu fiz e compartilhei tudo com vocês aqui no YouTube tá que ela dá muito broto do caule e a cabeça dela enraiza muito fácil dificilmente você vai perder essa planta e coloque ela num vaso grande para aquecer bastante ficar assim ó com essas bordes maravilhosos também resiste ao sol pleno e aqui estão elas pessoal e que ver a cante exatamente essa vai para sua casa e que ver a mauna exatamente essa é para sua casa olha a minha mão aqui perto pessoal são baldes ó são plantas bem grandes tá bom a corre no site que só tem uma tá uma de cada agora vou falar para vocês de um gênero o gênero crássula e eu vou passar rapidamente por essas daqui aqui que tem vídeo aqui no canal no canal da nossa série parece mas não é que eu já falei sobre elas tá aqui tá nossa equeveria a nossa crássula capitela campfire premium que é uma coisa gigantesca maravilhosa chegou reposição ó olha que coisa linda pessoal não é simplesmente uma campfire é a campfire né aqui nós temos a rosário wine que tem uma flor maravilhosa pessoal linda flor dela de muito fácil que eu acho que é esse cultivo tá a crássula rosário wine aqui nós tem nós temos a gaia de botons tá botões gigantes ela é branca borda vermelha essa daqui é minha favorita eu acho linda linda demais dicas sobre essas crássulas aqui pessoal elas dão flores do centro da da cabecinha delas aqui ó e aí elas tendem a morrer né a secar porque a flor vira um pendãozão e a haste tenta secar então deu a florzinha ali viu que começou a secar já sai cortando tudo para ela se recuperar e ficar bonita novamente tá olha a minha rosário wine aqui ó que tá no sol pleno inclusive a temperatura tá mudando e ela tá sentindo um pouco ó só que ela tá vendo que ela tá bem enrugada isso daqui não é só por conta do sol é por conta da rega também então essa cadeira aqui pessoal ela seca muito fácil então eu preciso forçar um pouco mais na rega então já fica duas dicas aí para vocês curtiu as flores começou a secar já corta bem no talo das flores e pode colocar água nelas pessoal fez calor mete água aí que elas gostam tá bom e não se enganem parecem sensíveis mas são bem resistentes ao sol pleno tá temos essa daqui também que é a esqueci o nome dela agora calma aí já vou lembrar fui consultar a Emanuele Crassula rupestres pessoal e olha o tamanho que ela tá ó tá bem linda todas essas daqui pessoal pode ver que a diferença delas são sutis como eu falei para vocês tem um vídeo aqui no canal da nossa série parece mas não é que eu mostro cada uma delas tá para você identificar e também tem o nosso aplicativo suculentando app e essa daqui também é uma das minhas favoritas que é Crassula tom thumb e olha que linda pessoal se você reparar todas elas têm o mesmo formato de folha então ó a rosário wine ela é verde né um pouquinho mais gordinha com as bordas verde mais escuro meio branco essa daqui é maior meio branquinha com a borda avermelhada essa daqui já é mais redondinha tom thumb já menorzinho então são bem parecidas tá aí nós temos a Crassula tirciflora inclusive eu tenho ela na minha coleção ó ela é muito boa para compor arranjos quando ela falou quando ela dá flores é maravilhoso e ó essa daqui também tá perfeito só tem dois vasos pessoal então aproveita adquirir a sua agora que tá entrando verão ela fica rubra bem 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 vermelhinha bem rubra fica muito bonita tá então Crassula tirciflora mais uma Crassula bem bonita Crassula multicava olha que linda pessoal bem exótica umas florzinhas maravilhosas também ó Crassula multicava só temos duas também para vocês lindo hein mais uma Crassula maravilhosa para vocês essa daqui é a varia gatinha ó Crassula pelúcida olha que planta linda gente para quem gosta das pendentes aí composição de arranjo tá aí mais uma dica para vocês e o cuidado aos mesmos gente bastante água tal todas elas gostam de bastante sol e tem essa daqui também que é vaso único Crassula ré de pagodá olha que linda pessoal e olha que vaso show gente e Crassula são demais eu gosto bastante dessas plantas aqui principalmente para compor arranjo agora pessoal vou até sair um pouco do sol aqui ó que eu quero mandar um papo reto para vocês aqui tá gente a planta que eu vou mostrar agora eu acho que é uma das principais novidades aí que a gente trouxe até hoje porque assim é muito exclusiva a gente não encontrou nada ó tá aqui na minha mão parece simples né mas vocês vão ver que show de planta eu fiquei assim encantado quando eu vi achei muito bonita e a exclusividade gardens para vocês tá bom aproveitem pessoal vou conversar para vocês pessoal que a gente gosta de sinceridade tá não foi tão barato essa planta aqui mas a gente tá passando no preço mais acessível para vocês espero que vocês aproveitem e eu vou mostrar quantas unidades nós temos e eu creio eu que vai ser bem difícil conseguir de novo tá olhando daqui assim pessoal parece ser uma planta comum né que vocês já viram que é Eikeveria elegans porém ela é um híbrido da elegans e sabe com qual ela é um híbrido da elegans com a carunculata olha isso pessoal é uma Eikeveria elegans com verrugas olha que coisa maravilhosa gente então a gente recebeu ela com esse híbrido híbrido é o cruzamento de duas espécies né Eikeveria elegans com Eikeveria carunculata olha que show de planta gente é super super novidade hein olha que maravilha pessoal e ela dá muitas mudas ó olha isso então chegaram cinco unidades dessa belezinha aqui nós estamos muito felizes de ter conseguido ela só pode ver que todas elas estão com bastante mudinhas gente ó olha isso todas tem a caruncula ó então para quem gosta das derruguentas aí você pode ter uma exclusiva para ostentar aí para suas amigas gostaram pessoal tão feliz demais hein Eikeveria elegans híbrida carunculata beleza pessoal se você tiver gostando até o momento deixa seu like aí nessa live nesse vídeo tá pessoal ó vou mostrar para vocês agora as mais cores rosadas que eu também sou fã gosto demais a primeira é Eikeveria chaviana pink frios que é maravilhosa e nós temos ela de duas maneiras tá tem ela assim de pote 11 de uma cabeça e tem uma em colônia tá então ó Eikeveria pink frios em colônia só uma unidade para vocês aqui do lado nós temos a uma rosa topsideb tá que é maravilhosa é como se fosse uma deb com o formato da orelha de churek olha que linda pessoal para quem não sabe qual é a deb essa daqui ó então nós temos a graptoveria deb a topsideb que é uma rosa maravilhosa maravilhosa e temos a deb em polônia então tem essas três maneiras tá vai estar tudo bem bem distinguido lá no site graptoveria deb uma cabeça graptoveria deb colônia e topsideb tá bom olha que top lindo né aí a topsideb tem colônia também ó dois vasos em colônia qual que é a vantagem de comprar em colônia que para quem gosta de propagar aí ó e também para quem gosta de ver vasos cheios como a colônia tem várias cabeças ela vai crescer mais né vai preencher o rápido o vaso mais rápido isso é muito bom né pessoal para gente que gosta de vasos cheios acho topo demais cuidado com essa planta pessoal ela gosta de sol para ficar bem rosada assim se você tirar ela do sol ela fica sensível então aquele tipo de planta que você bate o dedo a folha cai se ela não tiver força tá e para ela ter força você tem que colocá-la no sol tá pessoal lógico adaptando aos poucos substrato substrato bem drenável quanto mais gordinha a planta pessoal mais drenagem tem que ter graptofitum compactum famoso diamante olha que lindo pessoal eu sou fã dessa planta essa planta aqui é uma das primeiras que eu comecei a cultivar aí e dica dela sol né também e ela se propaga muito 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 fácil por folha então se você tiver essa planta eu aconselho que você retire algumas folhas dela para você fazer berçário porque é muito legal e aqui a gente tem dois tipos tem essa daqui que é diamante original que só tem uma inclusive olha que vaso lindo cheio pessoal planta pronta e nós temos aqui ó essa daqui que parece ser a mesma né porém não é essa daqui a gente chama ela de pink rubi não sei se está corretamente esse nome mas é assim que eu vou deixar aqui no site tá e qualquer diferença dessa daqui para normal é o formato das folhas e a cor tá o formato dessa daqui ela ela é mais pontuda e tem as folhas mais finas daqui tem a folha mais compacta e um pouco mais gordinha e eu tenho essa daqui na minha coleção e eu vou mostrar para vocês a cor dela olha só pessoal essa daqui é a minha pink rubi e olha só como ela tá bem estressada agora que o sol tá esquentando bem aqui ó tá vendo ela tem a folha mais fina mais comprida e ela vai muito bem no sol pleno tá gente planta assim é apesar de ela pelo fato dela produzir fácil então chegou uma época que já começou a ficar comum diamante mas já tá começando a sumir de novo no mercado então assim eu não sei o porquê você ainda não tem ela na coleção né e olha esses vasos gente então tem aí a diamante original e tem essa daqui né três vasinhos dessa daqui bem cheios inclusive plantas prontas tá bom aqui fitam compacto aqui nesse meio aqui tem uma também que é muito bonita e ela fica cristata com muita facilidade que é a planta cristata gustavo aqui não sabe são plantas que crescem formato de crista ou leque tá e ela essa aqui ó é um potinho 9 maravilhoso pessoal olha isso o kubic frost e cristata deixa eu mostrar a minha para vocês olha que linda gente planta de fácil propagação fácil cultivo olha o tamanho do leque da minha lá e cresce demais essa daqui tá no pote 9 hoje mas se você for mudando de vaso colocando um vaso maior olha a minha já o tamanho que tá ela fica gigantesca pessoal ela vai crescendo vai crescendo vai crescendo e ó linda demais então kubic frost e cristata pote 9 também tem agora eu vou dar uma passada aqui nesse potinho com vocês um pouco mais rápido para gente adiantar um pouco o vídeo aí que algumas reposições de pote 9 que chegaram tá e cai naquela mesma história pessoal não é sempre que nós temos pode ver que tá bem padrão bem bonito então fiquem ligados em corre no site sem pervivum flower maravilhoso dica de sem pervivum para vocês no verão eles sentem um pouco tá mas tem como você fazer ele ficar bonito assim mesmo no verão como quando você for plantar coloque bastante pedrinhas em volta e deixa a cabecinha dele encostado na pedra tá tá para não ter risco de melar e pode regar à vontade no verão é assim que nós cultivamos ele equeveria nodulosa pote 7 olha as folhas dessa planta gente que coisa linda ó cinco potinhos de equeveria nodulosa equeveria monte serra pote 9 deixa eu ir no sol para vocês verem a beleza dessa planta pessoal é meio que um rosa meio vinho olha isso monte serra não é uma planta tão fácil de achar também não tá planta muito muito bonita equeveria monte serra equeveria fridacalo que ainda não está tão estressada mas ela fica bem vermelha equeveria dart vader temos assim ó de potinho 9 muito top e temos também em colônia que acabou de chegar tá pote 11 então tem essas duas opções para vocês de o diet vader que tá muito muito top ó pote 9 pote 11 não pode faltar na sua coleção tá olha essa roxinha aqui maravilhosa pessoal chegou uma caixa inteira ó equeveria ranaicada essa planta aqui gente ela tem um porte grande eu não tenho nenhuma infelizmente maior para mostrar aqui para vocês hoje mas é muito muito linda tá equeveria ranaicada aconselho demais você adquirir para sua coleção aí tá bom corre no site pessoal que essa daqui tá baratinha e a planta top ó equeveria paula para quem gosta das mais peludinhos aí ó top demais essa daqui é conhecida como branca de neve top demais também mini jade potinho cheio ó para quem gosta de fazer arranjo mini jade pode 7 e pode 7 não pode não perdoa pessoal e coração emaranhado pote 9 também para quem gosta das pendentes aí fazer vazinhos top bora falar de exclusividade novamente olha aqui pessoal supercui aqui de chaviana peregrina três cabeças maravilhosa planta única essa aqui pessoal com cali argente então é praticamente um arranjo pronto tá equeveria gila pote grande ó top 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 essa verde aqui creio eu que a manu colocou no site como equeveria híbrida ó eu acho que isso aqui é um pote 15 16 também e é uma planta diferenciada só conseguimos uma olha só pessoal nós estamos trabalhando aqui gente para trazer o melhor para vocês eu tô quase pegando essa planta aqui para mim inclusive linda demais pessoal equeveria mexican topíssima ela lembra bastante acante só que ela tem a folha bem mais gorda e só tem duas ó essa daqui que eu tô mostrando para vocês tem pouquíssimas unidades tá só tem duas ela tá com umas manchinhas aqui pessoal mas essas manchas não são manchas tá é que ela tava sendo regada através de pulverização então de acordo com esse tempo seco pegou um pouquinho de poeira e ficou assim por causa da pulverização mas conforme você for regando essa sujeira vai saindo porque é a poeira tá pessoal equeveria cali argentea lindíssima olha isso gente lindíssima perfeita três cabeças olha que coisa maravilhosa desse naipe aqui só tem uma também para quem gosta das mais verdinhas ó peperômia ferrier olha que linda essa planta pessoal bastante plantinhas dela e agora pessoal vamos para os espinhudos né que eu não mostrei nenhum cacto para vocês também nós temos poucos cactos aqui inclusive quero fazer um pedido para vocês vocês quiserem cactos algum específico manda uma mensagem mensagem para a gente que pode ser que a gente consiga tá é que a gente dá foco mais em trazer as suculentas que é o que vocês mais nos pedem mas se alguém quiser só quero tal cacto alguma coisa específica quem sabe a gente não pode conseguir para você tá então manda uma mensagem para a gente primeiro última unidade de cacto amendoim cristata sabe aquele cactozinho amendoim comunzinho que você encontra tá no supermercado esse daqui é o cristata ou monstruoso né monstruoso acho que fica melhor olha que lindo pessoal raridade também cacto cérebro mamilaria elongata monstruosa olha que tamanho que tá isso só tem uma unidade também para vocês eufórbia não é cacto é uma eufórbia mas é linda demais eufórbia globosa essa daqui eu não sei como a manuva como você vai colocar no site essa tem o nome dele é o apelido dele sabe como que é uma fada de alfinetes dessa planta aqui só tem uma também a seu eufórbia maravilhosa e esse daqui mano como é que chama esse daqui de flor rosa que eu esqueci agora e este no cereus pessoal olha isso a gente deu a sorte segura ele aí amor para a gente ver a gente deu a sorte de conseguir ele com a flor aberta olha que lindo pessoal ele tem um espinhão bem grande então este no cereus se você digitar cacto lá no site ele vai estar aparecendo lá olha que flor maravilhosa e aqui nós temos reposição de três rabo de raposa tá cacto top tem uma florzinha rosa maravilhosa só tem três então fiquem espertos lá no site tá bom equeveria gila pote 11 chegaram duas de uma cabeça duas com duas cabeças tá lindíssimas né pessoal olha isso a gila é sensacional eu tenho várias gilas aqui deixa eu mostrar para você daqui eu tenho ela dois anos e ela já sofreu bastante pegou praga mas tá aí ó se recuperando lindona nesse vaso aqui que inclusive eu fiz aqui com vocês no canal canso de falar isso né pessoal quase tudo que nós temos aqui a gente tem essas três aqui ó que foi um presente que eu ganhei eu plantei nesse vaso elas ainda estão um pouco manchadas tal mas elas estão indo bem tá tô adaptando elas a sol pleno ó então assim tem mais essas três aí a pessoal viu fiquem até o final porque ainda tem coisas exclusivas tá tem plantas variegatas que eu ainda não mostrei para vocês eu sei que o vídeo é um pouco longo mas assim eu tô tentando mostrar o mais rápido possível tá e lógico dando as dicas para você por último a minha raridade que é a minha gila cristata ela tá manchada pessoal alguém tá colocando a mão nela porque ela não tava manchada mas é linda né olha gila cristata se eu conseguir uma eu trago para você vou mostrar uma de meia sombra aqui agora para vocês que tá muito linda pessoal que é uma ravorte então para quem não tem muito sol aí na casa né ou quem gosta de ravortes olha isso gente que coisa maravilhosa essa planta olha essa transparência dessas janelas olha que coisa linda parece de vidro né essa daqui é ravorte copere variação de euciana linda demais pessoal poucas unidades hein então para quem gosta de ravorte aí essa daqui pessoal ravortes são plantas que a gente não consegue muitas assim então sempre quando chega acaba rápido porque tem alguns clientes que eles são bem específicos eles querem esse tipo de coisa tá então corre adquirir mais duas ovíferos spot 9 que eu gosto demais eu vou ter que mostrar a minha da minha coleção para vocês tem as três aqui do meu arranjo ó pode ver que eu utilizo ela de várias maneiras e tem essa colônia maravilhosa aqui que eu mostro dó olha que coisa linda mais uma de pote 9 maravilhosa equeveria silver queen olha meu chinelo lá equeveria silver queen só tem três tá pessoal então corre no site bora para mais umas gordinhas que eu gosto demais e essa daqui eu só tenho lá no site eu não tenho nenhuma aqui na loja para mostrar para mostrar para vocês é equeveria blue mulleri tá mu e ler e tá você escrever que velha blue lá vai aparecer ela é bem gordinha bem compactada é linda demais essa planta pessoal conseguimos quatro vazinhos equeveria blue muller topíssima conselho que vocês adquiram tá do lado aqui nós temos aí que a equeverianite que ela é uma topsy turv meio verrugenta também ó linda demais e baratinha essa planta aqui pessoal fácil cultivo boa para compor arranjo tá equeverianite euphorbia monstruosa pessoal linda demais essa planta aqui ó olha isso três asas para vocês de euphorbia monstruosa essa planta aqui gente ela fica imensa ela fica bem maior que esse cacto monstro meu aqui ó então se você colocá-la no vazão ela vai crescendo vai crescendo vai crescendo e ela fica aí com não sei precisar exatamente quanto mas eu sei que ela passa de um metro com certeza ela passa então é uma planta que cresce muito e assim não vai te dar trabalho nenhum de muito fácil cultivo olha que linda pessoal euphorbia monstruosa e do lado da euphorbia monstruosa eu tenho um xodó aqui também que é aquela equeveria do meu jardim ó tem uma com duas cabeças e tem outras com uma cabeça só e aí você olha você fala assim ah uma equeveria verde com bordas vermelhas daquelas normais né mas não se engane olha isso gente o tamanho que tá essa menina pessoal olha o comparativo a cor tá diferente porque a minha tá bem adaptada ao sol pleno eu tenho ela faz muito tempo mas é a mesma planta tá quando a sua começar a adaptar essa daqui tava na estufa por isso que ela tá assim mais mais clarinha uma planta nova mas olha o tamanho que fica essa criança gente que coisa top então coloca lá equeveria equeveria você vai ver a foto dela não sei como a manu colocou no site mas aí chegou essa daqui também pessoal que é uma verdona e ela tem a folha bem gorda ela é híbrida tá então nós não sabemos a ideia dela só tem uma no site deixa eu colocar no sol para vocês terem uma noção de que coisa linda que essa planta olha a gordura da folha dela como das embaixo só tem uma tá coisa mais linda linda do pai olha isso pessoal equeveria barombou de novinhas lindas demais perfeitas olha que coisa incrível gente para quem gosta das verruguentas aí ó equeveria barombou de pote 11 feita por folha tá geralmente você encontra essa planta aqui decapitada e tudo mais assim olha que perfeição pessoal e ela cresce bastante linda 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 aí aqui do lado pessoal eu tenho uma caixinha aqui também que tá maravilhosa essa daqui também novidade para vocês tá equeveria suíte eva e é aquelas gordinhas né você sabe que é das minhas favoritas já separei a minha para coleção planta cresce bastante dá muita muda olha que linda que ela é pessoal colocar no sol para vocês verem como que ela é a suíte eva topíssima aqui nós temos só duas unidades dessa cetosa maravilhosa ó que não é a cetosa diminuta tá essa cetosa aqui é aquela que tem menos pelinha aquela azulzinha é a cetosa rondele olha que linda gente top demais ela é menos peludinha sabe ela ela é meio como se fosse uma chris ryan só que com um pouquinho um pouquinho de pelo olha que linda gente só tem duas essa planta difícil de achar meus amigos pode ver se tem ela na coleção difícil e que ver a mebina topíssima fácil cultivo você não pode ficar sem claro e aí aqui pessoal tem algumas plantas que só tem uma tá imbricata colônia maravilhosa essa daqui que é híbrida da valentina olha que linda gente olha que plantona top essa daqui que é vitória reginier só tem uma também top agave vitória reginier umberto vilas essa daqui que eu esqueci o nome agora pessoal e aí eu esqueci o nome se não lembrar uma cetosa enfim só coisas top que só tem uma outra gordinha que chegou aí também doutor cornelios coloniazinha top paquiveria clave folha dois vasos olha que linda pessoal deixa eu dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito grande mais do que ele já tá tá aí aqui do lado pessoal essa aqui é uma parte muito importante que são os mix tá ó tem aqui xirra com beatrice tem aqui ó aluela com essa daqui que é a macadâmia olha que combozinho lindo gente olha e olha só que top tem esse daqui com cetosa ó lindo demais deb com blue mist que são únicos né ó então entra no site lá coloca lá mix tá mix de suculentas você vai vão ver todos esses daqui ó tudo isso daqui é mix ó híbrida da valentina com blue mist ó só coisa maravilhosa agora vamos para essa parte aqui ó sem cortar que já são as mais branquinhas tá e umas outras maravilhosas ó equeveria aluela com a borda bem rosa olha que linda gente equeveria aluela aqui eu tenho uma dusty rose duas cabeças só uma só tá dusty rose duas cabeças aqui eu tenho equeveria reunione são carros de uma cabeça colônia e duas cabeças tá vai estar tudo separadinho lá no site aqui duas carros em colônia duas morning lights em colônia goiabinha tem a blue bird apenas dois vasos essa daqui que eu esqueci o nome agora ó bordinha rosa mas você escrever equeveria você vai encontrar a foto dela lá meu deus meus amigos são muita é muita planta essa daqui que é a lilacina colônia duas lacinas colônias maravilhosas olha que coisa linda essa daqui pessoal que nós não achamos a identificação dela ó nós colocamos lá equeveria de bordinha rosa tá olha que planta diferenciada pessoal só tem dois vasos vasos também equeveria momoca pote 11 top pra quem gosta de plantas um pouco mais alta ó super boom pote 11 que tá bem grandona tem esse ônibus aqui também que tá colônia ó igual eu que gosto de fazer mini mundos ó eônio leuco blefarum tá escrito aí ó olha que lindo top só tem três vasos tem orelha de gato é muita coisa meus amigos estamos trabalhando equeveria punita que parece muito a dionise ó com várias mudinhas equeveria punita duas equeveria glauca pote 11 equeveria beatrice equeveria beatrice em colônia equeveria essa daqui eu acho que tá como hércules oxirra em colônia também as duas cabeças colônia lindas maravilhosas maravilhosas essa daqui que a se deveria roli e olha que linda gente aqui pessoal tem uma espécie de planta que eu gosto demais que são as equeverias agavoides aqui a equeveria agavoide gilva marrom cristata temos dois vasos são dois vasos de respeito né gente olha que coisa linda aqui nós temos uma agavoide estrela pote 11 perfeita é a última que sobrou tinha uma caixa mas vendeu tudo e aqui nós temos uma só tá que chegou uma unidade equeveria agavoides seringuete olha que linda gente top demais ela é um rubro meio rosada ó diferenciada essa planta calma pessoal que aquelas coisas especialíssimas ainda não acabaram eu tenho aqui para mostrar para vocês tá que são as variegatas deixei para o final final assim ainda tinha coisa para mostrar mas não vai dar tempo de mostrar tudo tá bom pessoal vocês entram no site lá para vocês escolherem tá plantas variegatas para quem não sabe aquela falta de clorofila que faz a planta ficar com uma cor única tá exótica e aqui nós temos colar de pérolas variegata raridade coisa linda para vocês ó top demais colar de pérolas variegata muito lindo jade variegata pote 9 olha que lindo pessoal isso daqui se você não tem na sua coleção não sei que está esperando porque assim é duro de encontrar pessoal jade variegata pote 9 tá aqui eu tenho uma crassula moneymaker variegata pote 9 bem cheio ó e tudo que eu tô falando aqui para vocês que a variegata na sua cor original ela é bem verde aqui ó pode ver ela tem tons de rosa amarelo e verde então ela é única aqui dá pra ver que fica bem para vocês ó coração emaranhado variegato lindo demais ó e aqui tem o tamanho normal veja como eles são bem diferentes e variegata é mais caro porque é mais difícil de você conseguir de encontrar e tudo mais e olha como todas essas que eu tô mostrando para vocês estão bem manchadas como por exemplo ó crassula perforata variegata também lindíssima e por último que eu quero mostrar para vocês a variegata é a pata de urso variegata tá olha que coisa maravilhosa pessoal só tem dois vasinhos dela essa daqui é top demais lindíssima patinha de urso variegata show que nós temos o dinheiro empenca tostão rosa que é variegato também que é perfeito para encher vaso pessoal olha o exemplo aqui para vocês ó junto com a mauna então o tostão rosa variegata com outra suculenta para você compor arranjo fica perfeito principalmente se for com essas plantas que crescem bastante que ficam gigantes olha que coisa linda gente é o maravilha top 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 então é isso aí pessoal deu para mostrar bastante coisa aqui para vocês mostrei quase tudo que chegou aí não deu para mostrar tudo tal porque tem muita coisa então o vídeo vai ficar gigantesco olha que coisa maravilhosa gente agora vamos continuar o trabalho aqui porque hoje é domingo e domingo é dia de trabalhar também tá porque tá corrido gente tá corrido demais e só lembrando que se você tá entrando no site agora entrei não tem nada sempre comentário né Manu sim sempre não tem nada disso é porque você não tá fazendo parte do grupo você tá perdendo o fio da meada aí então você tem que fazer parte do grupo WhatsApp que logo logo vai encher a gente não vai abrir mais grupos ou você seja inscrito aqui no canal para assim que a gente lançar o vídeo você já vai lá e já vê tá bom então deixe seu like se tiver alguma dúvida manda um Zap para gente aí os links vai estar tudo aí embaixo deixe seu like o link vai estar aí deixe seu like a camiseta 19,90 tá nossa tô com a boca seca mano e é isso aí Bora cuidar dessas meninas aqui que amanhã com certeza a maioria de que as pessoas estão indo para sua casa nova espero que seja sua tá bom Deus abençoe nossas vidas até o próximo vídeo Nossa o pescoço está queimando tchau tchau! Valeu, meus amigos, fui!